Olha, tirei o travão de mão e vou começar a andar. Bora. Estás pronto? Oh meu Deus. Está a correr bem? Por enquanto. Pronto, estou habituado não nestas coisas 4 rodas não, por acaso estou. Eu vou-te avisar, isto é capaz de não ser a viagem mais confortável da tua vida. Está bem? Então vá. Vá, o que vai disto? Full power. É assustador, não? Não, parece que estamos algures dentro do Star Wars. Estamos um bocadinho, sim. Este Treasy não tem mais do que 82 km de velocidade máxima. Pronto. Agora, pisca. Isto é o pisca. Se pudestes depois também sinalizar com uma manobra visual. Sim, também dá. Era uma ajuda preciosa, está bem? Para quem não me conhece, aqui atrás de mim está somente o lendário, o famoso Cager on Twills. Não estavam, se calhar, não estavam se calhar à espera de o ver aqui atrás de um Twizy, pois não? Pronto. O que é que acontece? O Cager foi um querido e aceitou fazer aqui um vídeo comigo. Porquê? Porque eu vou arranjar aqui maneira de ele dar, primeiro de partir as costas e depois de ele dar aqui uma voltinha em duas motos elétricas. Porque ele não gosta muito de carros e então a única maneira de o enganar foi com motos elétricas. Eu não estava sinceramente à espera também de ficar aqui atrás, mas isto realmente é um cantinho muito pequeno. Isto só filmado fora é que se percebe aí o cantinho que é cá atrás. Exato. Tu estás aí a caber just about, não é? Sim, sim, sim. Por outro lado, as minhas pernas estão ao longo das laterais deste banco. Pois é, ele está... Olha aqui no meu pé. E há. Cá lá. E há. Isto é muito intimista, não é? É, é um bocado. Mas ao mesmo, estamos em dupla segurança porque temos portas, que no Twizy é um extra. Temos capacete... A sério? As portas são extra? As portas são extra, sim. E os vidros são outro extra. Ah, ok. Pronto. Portanto, pode... Faltar aqui também um teto panorâmico, também é uma opção. Mas eu acho que é o carro ideal para a cidade para ter uma experiência motar em segurança. Não é? Como assim em segurança? Experiência motar em segurança é andar de mota... Não, mas sem ter o problema de cair. Ah, pois sim. Estás a ver? Olha, que essa parte de cair, depois desta curva, não tenho nem a certeza. Achaste que o carro ia virar. Vamos ver quanto é que isto dá. Vamos embora. A aceleração é brutal. Cuidado, segura-te. Nem por isso. Segura-te. 70. Mas estás a acelerar ao máximo? Está ao máximo. Isto é ao máximo. Não, agora é que é. 84, 85. A aceleração é assim perto de zero. 84. É mais ou menos o mesmo que, sei lá, uma onda PCX com duas pessoas 200 km em cima. Será que ele trava bem? Não sei. Trava-se de emergência, 1, 2, 3. Trava. Trava bastante bem. Muito bem. O banco cá atrás é que escorrega a prova. É, não é? Porque não tens o luxo que eu tenho que é ter um bocadinho de almoçadado aqui. Não, o banco é plástico, plástico. Já, eu tenho para aí assim me dá um bocadado. É mais ou menos como estás sentado assim naqueles bancos de plástico das operações de finanças, estás a ver? Já. É, pronto, é isso. Ah pá, isto é uma experiência. Já tinhas andado num princípio? Não, nunca. Pai, tinha andado só breves instantes, mas nunca tinha andado em cidade. O olhar das pessoas logo à partida já é denunciador da figura que a gente vai a fazer, não é? O facto de levarmos capacete, mais ainda, não é? Pois. Vem mais um bocadinho de velocidade máxima, vamos embora. E não acontece nada mesmo, de todo. Já está. O que é simpático é que o vidro dá para o passageiro também, porque se amante é uma janela para mim. Pois. Não é propriamente confortável para um passageiro, é pá, mas não é muito desconfortável. Para andar em cidade até funciona. Eu acho que a gente, de facto, trazemos capacete, está a tornar a experiência um bocadinho pior do que é que ela podia ser, não é? Sim, sim. Se viéssemos sem capacete, se calhar estávamos a desfrutar isto de outra maneira, não é? No entanto... O queijer tem uma identidade para manter, portanto, eu também, por simpatia, trouxe o meu carol para, pronto, não me sentir tão mal. Sem que a minha viseira visse a minha figura. Tu amante, minha voz aí, completamente incógnito. Sim. E eu não tenho como me esconder da figura que venho a fazer. Mas pronto, a vida é mesmo assim. E para a internet acho que vale tudo, não é? Sim, sim, isto tem que ser. Boa. Portanto, o que é que a gente vai fazer? Que motos é que tu vais experimentar hoje? Explica lá às pessoas, que é para as pessoas depois clicarem nos links que eu vou deixar aqui para irem ao teu canal e ver os ensaios das duas brilhantes motos que tu vais ensaiar hoje, queijer. Ok. Eu vou experimentar uma elétrica super desportiva, o que até há dois anos atrás, um ano atrás seria provavelmente uma frase muito estranha a dizer. Sim. E a outra, creio que é uma naked também super desportiva, o que também é algo bizarro de dizer. Melhor que depois é irem lá ver, mas são duas motos muito, muito especiais. Pronto. Que aparentemente andam muito bem. Sim, sim, quando eu digo super desportiva é mesmo super desportiva, do tipo, estão a ver o Tesla, a maneira como ele arrasa tudo em aceleração, aquelas é mais ou menos a mesma coisa. É um carro meio para a teta, mas para andar só dentro de cidade não é nada mal, o teta até funciona bem. Não é? E eu estava à espera que ele fosse muito mais desconfortável do que ele realmente é, a nível de suspensão. Não, eu diria que há mais ou menos uma coisa, por exemplo, que um Smart, se calhar, sim, é o mesmo que um Smart, não é nada mal para dentro de cidade. Pois. Qualquer tipo de deslocação maior, não. Estranhamente, há muita gente que não nos podia ligar menos. Sim. Reparaste. Portanto, estamos caindo num mundo cada vez tão de freak show que... E ninguém nos liga nenhuma. Dois tipos dentro de um Twizy de capacete é tipo, já, é só uma manhã de sábado. Pace. Malta, cuidado que isto tem um power impressionante para arrancar. Nada, bom dia. Obrigado. Aqueles não ouviam o motor, portanto, pensaram que não ias arrancar. Ora bem, vamos lá então para a tortura do... De Lisboa. Simpático. O que é um bocado intimidante é estar ao lado de um autocarro. É que o autocarro está mesmo aqui ao lado, eu se instigar acho que lhe toco. Eu posso tocar no autocarro se eu quiser. Há pessoas a olhar para nós do tipo, o que é que se passa ali. Sabe que consigo chegar ao autocarro? Eu não. Não. Opa, o pisca é tão giro. Estás a ouvir aí de trás? Eu ouvi um guinchar. Um tiqui 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 tiqui. Olha lá, um pisca para um dos lados. Parece um grilo. É um grilinho. É um smart. Eu gosto muito do som deste carro elétrico. Tal como grande parte das motos elétricas. Parece qualquer coisa tirada diretamente do universo do Star Wars. É, não é? Parece um speeder de Hoth. Eu uma vez fiz um ensaio do Nissan Leaf e coloquei o meu microfone de lapela dentro do compartimento do motor. E tens este som completamente aumentado. Pai, é giríssimo. Parece que estás numa corrida de Le Mans e estás a ver os protótipos a fazer os LMP1s a fazer as travagens e a fazer aquela regeneração toda. É esse som que tu ouves literalmente como ouves nas corridas de Le Mans. Muito giro. Pronto, se há duas pessoas dentro do carro corta com um bocadinho das prestações dinâmicas aqui do Twizy. Que já não são grande coisa de origem. Exato. Isto é um carro com a andar a passear dentro da cidade. É. Porque isto tem que ser ou ao fundo ou ao tanto de pé. Não temos assim grande dosear. Só que isto faz curvas. Já senti a frente direita a fugir. Um bocadinho. Quase nada. Muito bem comportado. Digo que já. Sim, sim. Foi só aquele pneu que escorregou. É. Quase nada. Já estamos a chegar a azir. E eu diria que escorregou por azelhice do condutor. Sim. Eu quero que virei apertar-te demasiado a direção. É mais por aí. Também estava a provocar. Não há frente deles, não é? Faz isso de uma à frente dos donos do carro. Olha, vou parar aqui. Vou pôr mais atrás. Ok. Que é um botão neste caso. É um botão. É só inverter o motor. Pronto. Estamos estacionados. Vou pôr... Desligar. Vou puxar o travão de mão. Vou abrir a porta. Olha para esta categoria. Portas à Lamborghini. Exatamente. Não venham com histórias. E vou deixar sair o queijo para o seu habitat natural que são as motas. Está bem? Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal dele. Cliquem nos links que eu vou deixar para ver o ensaio das duas elétricas que ele vai fazer. E até para a semana. Está bem? Então vá. Até já. Vou sair com a pouca dignidade que... Resta. Ok. Podias era me filmar a minha saída. Se achas que isso é pouco digno, nós vê como é que eu vou sair daqui. Não. Espera aí. Vou puxar o banco à frente para a tua experiência vencer. Que eu estou literalmente preso aqui dentro. Ah, espera. Falta o cinto. Queres abrir outra porta? Este. Eu esqueci-me do cinto. Não estou habituado. Ah. É isto. Eu sei que estavas... Não. Na boa, não. Na boa. Ora, cá está. Dignidade... Ah, muito bem. Estamos fora. Eu não acredito que eu coube ali atrás. Coube-te ali, sim. Mais crista, menos crista, coube-te ali. Ok. Ok.